Música Mais de 15 mil famílias de baixa renda vão receber até amanhã unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Exportações de cooperativas cresceram de janeiro a março deste ano. Foi o maior resultado alcançado desde o início da série histórica em 2006. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Dez estudantes brasileiros de famílias de baixa renda ganham bolsas do ProUni e já embarcaram para estudar em Universidade da Espanha. Dia Nacional da Paz no Trânsito. Uma data para lembrar ao motorista de que é preciso dirigir com responsabilidade. O NBR Notícias está no ar. Música Boa noite. Hoje é o Dia Nacional da Paz no Trânsito. A data é uma oportunidade de lembrar aos motoristas a importância de dirigir com cuidado para evitar acidentes e tornar as ruas mais seguras para todos. O Brasil ocupa atualmente o quinto lugar em acidentes de trânsito no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Violência, engarrafamento, falta de educação. Não faltam reclamações dos motoristas sobre o trânsito. O problema do trânsito são os motoristas, né? O pessoal que não sabe dirigir, que fica cortando os outros, não presta atenção e tal. Acho que esse é o pior problema do trânsito, os motoristas. Eu acho que muito a responsabilidade das pessoas, como elas dirigem mesmo, né? Falta de dar seta, a própria imprudência mesmo. Fluxo mesmo. A gente não consegue passar, não consegue andar. Apesar das queixas, o Código Brasileiro de Trânsito é claro. É dever do motorista dirigir com atenção e cuidados considerados indispensáveis à segurança. Mas na rua, a história é outra. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Denatran, Departamento Nacional do Trânsito, em 2009 foram registrados mais de 400 mil acidentes de trânsito no país. Quem mais sofre acidente são os motoqueiros. Foram 210 mil, o que resultou em mais de 5 mil mortes em 2009. Além de deixar vítimas e tirar vidas, os acidentes de trânsito saem caro para todos. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 145 mil pessoas que se acidentaram em estradas e rodovias foram atendidas pelo Sistema Único de Saúde em 2010, um custo de cerca de 190 milhões de reais. Eu acredito que seria necessária uma conscientização da população em geral e principalmente das pessoas que conduzem os veículos. Não tirando também a responsabilidade dos pedestres, dos ciclistas, mas a necessidade do respeito à legislação de trânsito. Isso é o primordial. E o número de veículos e condutores é crescente. Hoje o Brasil conta com uma frota de quase 71 milhões, quase o dobro do que circulava há 13 anos. A maioria são carros e motos. A região sudeste concentra a maior parte deles, seguida do sul do país. E hoje, Dia Nacional da Paz no Trânsito, é mais um momento para que os motoristas se lembrem de que é preciso ter responsabilidade nas ruas. Todas essas iniciativas são muito bem-vindas. Somadas, né, já as que existem na própria lei, que é a Semana Nacional de Trânsito, dia 18 a 25 de setembro, e as campanhas que são realizadas pelo governo federal, pelos estados e pelos municípios. Neste sábado e domingo, a Caixa vai entregar unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, no Rio de Janeiro e em São Paulo. As moradias vão ser destinadas a mais de 15 mil famílias de baixa renda. O empreendimento foi construído com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e recebeu investimentos de mais de 33 milhões de reais. Dentro das unidades entregues à população, 14 unidades foram construídas e adaptadas para pessoas da terceira idade. A presidenta Dilma Rousseff se reúne na próxima semana com governadores do Nordeste. A presidenta vai discutir medidas para reduzir o efeito da seca que atinge alguns municípios da região. O repórter Adilson Macellari tem os detalhes. A presidenta Dilma Rousseff viaja nesta segunda-feira para Sergipe. Pela manhã, ela participa de assinatura de contrato entre a Petrobras e a Vale para arrendamento das reservas de potássio no estado de Sergipe. Depois, a presidenta Dilma se reúne com governadores do Nordeste para discutir medidas para reduzir o impacto da seca que afeta alguns municípios da região. A Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência por causa da seca e da estiagem em 33 cidades de quatro estados do Nordeste. Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia. Adilson Macellari para o NBR Notícias. As exportações de cooperativas cresceram 6,5% de janeiro a março deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o maior resultado alcançado desde o início da série histórica em 2006. O café em grãos, açúcar refinado e farelo de soja estão entre os principais produtos exportados pelas cooperativas de janeiro a março de 2012. No primeiro trimestre deste ano, 125 cooperativas sediadas em 17 estados brasileiros realizaram vendas externas. O Paraná teve o maior valor exportado pelo segmento, mais de 419 milhões de dólares, representando 32,5% do total. O Brasil apoia mais uma ação voltada para a saúde no Haiti. 3 milhões de vacinas contra sarampo, rubelo e poliomielite entraram na campanha que começou hoje e vai até o dia 5 de maio. Nesse período, devem ser vacinadas mais de 4 milhões de crianças de 0 a 9 anos. A ação faz parte do projeto Tripartite Brasil-Cuba-Aiti e o projeto de cooperação Sul-Sul de fortalecimento da Autoridade Sanitária do Haiti. Hoje, 10 estudantes brasileiros de escolas públicas selecionados pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, viajaram para a Espanha. Eles vão estudar na Universidade de Salamanca nos próximos 4 anos. Estudantes de famílias de baixa renda jamais imaginaram poder fazer um curso superior fora do país. Quando receberam a ligação do Ministério da Educação, achavam que era uma pegadinha, um trote, menos a confirmação de que foram selecionados pelo ProUni, o programa Universidade para Todos do governo federal, pelo excelente desempenho que tiveram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Natasha, de 20 anos, é do Distrito Federal. Ficou feliz em saber que iria fazer o curso superior de matemática na Universidade de Salamanca, na Espanha. A maior preocupação era deixar a filha Clara Beatriz, de 2 anos, aqui no Brasil. Olha, eu comecei a chorar, de nervoso, porque eu tenho a minha filha. Eu pensei, nossa, vou ter que deixar a minha filha. Eu me senti meio na pressão de ter que escolher entre a minha filha e o meu sonho de professora de matemática. A turma é de 10 estudantes, 3 são do Pará, 3 de Goiás, 1 do Distrito Federal, 1 da Bahia, 1 do Rio Grande do Sul e 1 de Rondônia. Eles vão receber bolsa permanência de R$ 28.900 por ano, para cobrir os custos com hospedagem, alimentação e viagens da Espanha para o Brasil, nas férias e no retorno ao final do curso. A Universidade de Salamanca foi criada no século XIII. É a instituição de ensino superior mais antiga da Espanha. Ao passarem por este portão, começa uma nova etapa na vida dos estudantes brasileiros. Vão ser quatro anos fora do país, longe dos familiares, mas perto da oportunidade de regressarem ao Brasil com um diploma internacional. Foi o que deixou a família do paraense Tales, de 21 anos, mais tranquila, para enfrentar o período que o estudante vai passar no exterior. Pela oportunidade, né? E saber que futuramente eu vou ter uma educação muito melhor do que eu teria aqui, não dizendo que aqui é inferior, mas uma educação melhorada no exterior, vai me dar um pouco mais de tranquilidade, um sucesso muito maior. Andresa, de 20 anos, também é do Pará, e já faz planos de continuar estudando na Europa depois de concluir a graduação em matemática. Planejo fazer especializações, mestrado, doutorado, o que eu puder ganhar de conhecimento de lá eu quero. Esta já é a terceira turma de estudantes brasileiros que vai estudar em Salamanca, na Espanha, com bolsas do ProUni. O ProUni Internacional, ele iniciou-se em 2010, com um convênio feito com a Universidade de Salamanca para que se enviasse a cada ano, durante quatro anos, dez estudantes para cursar a sua graduação na Universidade de Salamanca. A última turma de alunos vai viajar para a Espanha em 2013, totalizando 40 estudantes brasileiros na Universidade de Salamanca. Já pensou em visitar um museu sem sair de casa? A partir de hoje, você pode fazer uma visita virtual e conhecer o Museu da Inconfidência, que fica em Ouro Preto. A visita virtual começa do lado de fora do Museu da Inconfidência, um prédio histórico que ocupa a antiga casa de Câmara de Vila Rica em Ouro Preto, Minas Gerais. O museu é dedicado à preservação da memória da Inconfidência mineira. Dentro do prédio, o visitante tem a oportunidade de conhecer o acervo. São documentos, roupas, obras de arte que mostram um pouco da história brasileira. As imagens estão em alta resolução e foram registradas por fotografias em 360 graus. A visita virtual ao Museu da Inconfidência e de outros do país podem ser feitas no endereço que aparece aí na sua tela. A iniciativa conta com o apoio do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. O programa Bom Dia, Ministro, da quinta-feira, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, informou que a meta do governo é tornar o Brasil área livre de febre aftosa ainda neste ano. O ministro falou ainda sobre o trabalho conjunto entre países que fazem fronteira com o Brasil para acabar com a incidência da doença na América do Sul. A meta da presidente Dilma de tornar o país livre de febre aftosa com vacinação em 2013, se Deus quiser, em dezembro de 2012. É essa a vontade política da presidência da República, essa é a vontade política do nosso governo. Se eu tenho como ministro de combater a febre aftosa em nível de Brasil, lá no exterior, lá na Albânia, lá na Rússia, me cobram a febre aftosa livre na América do Sul, porque eu tenho que tratar em termos de continente. Por isso que há necessidade da regionalização do circuito de defesa, e isso foi o que fizemos claramente nessa ação para vencer a febre aftosa acontecida no Paraguai. E já tivemos no Ministério das Relações Exteriores a autorização para criarmos um adido agrícola para atuar permanentemente ao lado do governo paraguai, auxiliando, estando pronto para, em contato com o Ministério da Agricultura, com os demais ministérios dos demais países, ter a informação necessária na hora precisa. O Vano Paraguai está fazendo também o seu tema de casa. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal desta semana. Mais de 100 mil postos de trabalho foram criados em março deste ano, um crescimento de 20% na comparação com o mesmo período do ano passado. O destaque ficou com o setor de serviços. Os números são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Terminou no domingo, em Cartagena das Índias, na Colômbia, a Cúpula das Américas. O encontro reuniu mais de 30 presidentes das Américas, entre eles a presidenta Dilma Rousseff e o presidente norte-americano Barack Obama. A reunião, que tratou de economia, comércio, combate ao narcotráfico, ajuda humanitária ao Haiti e relações com Cuba, terminou sem uma declaração final. A presidenta Dilma Rousseff defendeu uma relação econômica equilibrada entre os países da América Latina. Aos novos diplomatas, durante a formatura do Instituto Rio Branco, ela afirmou que o Brasil deve mostrar que é possível um novo modelo de política internacional que não seja imperialista ou de subordinação. A presidenta Dilma Rousseff participou da primeira conferência anual para um governo aberto, que contou com a presença da secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, além de autoridades de outros países. A conferência foi organizada pela CGU, a Controladoria Geral da União. Em visita oficial ao Brasil, o primeiro-ministro de Moçambique participou de um evento internacional para fortalecer os direitos humanos e combater a corrupção na área digital. O primeiro-ministro também foi recebido pelo vice-presidente Michel Temer no Itamaraty. Sistema eletrônico lançado pelo Ministério da Agricultura e pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil reúne dados de criação e transporte de animais nos 27 estados brasileiros. Trata-se da Plataforma de Gestão Agropecuária. A presidenta Dilma Rousseff participou das cerimônias de posse das novas presidências do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e do STF, o Supremo Tribunal Federal. A nova presidenta do TSE, Carmen Lúcia, é a primeira mulher a presidir a Corte Eleitoral e terá como vice-presidente Marco Aurélio Melo. No STF, o ministro Ayres Brito assumiu a presidência e o ministro Joaquim Barbosa tomou posse como vice-presidente da Corte. A presidenta Dilma Rousseff participou da solenidade pelo Dia do Exército em Brasília. A presidenta enviou uma mensagem lida durante a cerimônia e que ressaltou o papel de destaque desempenhado pelo Exército Brasileiro nas Forças Internacionais de Manutenção da Paz, no apoio à ocupação de áreas de conflito no Rio de Janeiro e no atendimento à população em situações de emergência ou calamidade. A presidenta Dilma Rousseff recebeu no Palácio da Alvorada a residência oficial do governo, o presidente do Uruguai, José Mujica. A visita busca estreitar ainda mais a relação entre os dois países. Desde o lançamento do programa Caixa Melhor Crédito no último dia 9, a Caixa Econômica Federal aumentou em 17% o volume de concessões de crédito para a pessoa física em relação à semana anterior ao programa. O objetivo é democratizar o acesso ao crédito e propiciar melhores condições de financiamento para micro e pequenas empresas. E a partir de segunda-feira, as agências da Caixa Econômica Federal em todo o país vão ampliar o horário de atendimento ao público, passando a abrir uma hora mais cedo que o horário habitual para atender as demandas do programa Caixa Melhor Crédito. O novo horário vai vigorar até o dia 11 de maio. E a principal característica do programa é a redução das taxas de juros nos produtos de crédito destinados às pessoas físicas e jurídicas. O programa ampliou também os benefícios aos clientes, facilitando a troca de empréstimos mais caros para outros com taxas mais baixas e prazos mais longos. O governo federal está se preparando para a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, mas tem ministério que já está 100% adequado às novas exigências. A partir de 16 de maio, qualquer cidadão poderá obter as informações que desejar junto ao poder público. Você já precisou de alguma informação pública, mas de difícil acesso? Ou um dado simples do governo, mas que não está disponível? Desde que a Lei de Acesso à Informação foi sancionada em novembro do ano passado, os órgãos públicos tiveram seis meses para se adaptar e criar serviços de informação eficientes para o cidadão. E para isso, os servidores estão recebendo até capacitação. Nós estabelecemos algumas providências que deveriam ser implementadas pela administração, por exemplo, página de acesso à informação na internet. Então, está todo mundo trabalhando para colocar na internet um conjunto mínimo de informações, de uma forma padronizada, fácil acesso. Além disso, SIC, todo mundo vai ter que ter esse posto de atendimento ao cidadão que vai receber os pedidos, prestar orientação. E aí, nesse sentido, nós estamos treinando os servidores que vão trabalhar nesses SICs. A CGU está ofertando duas turmas por semana e nós já capacitamos mais de 300 servidores que vão atuar direto ou indiretamente com a implementação da Lei de Acesso. A nova lei passa a valer no dia 16 de maio. A partir daí, o cidadão vai ter mais facilidade para encontrar o que precisa e num prazo máximo de 20 dias. O Ministério da Agricultura saiu na frente e já lançou o novo Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, que funciona pela internet, por telefone ou pessoalmente na sede do Ministério. Em uma semana, o serviço fez quase 800 atendimentos. Com a ajuda do acervo da Biblioteca do Ministério da Agricultura, é possível encontrar informações até do tempo do Império. Essa lei é uma mudança de cultura. Tanto para o cidadão, que vai ter o direito do acesso às informações que ele necessitar, como do próprio servidor público, que vai ter que mudar a sua cultura para fazer essa prestação de informação ao cidadão. A Controladoria Geral da União também pretende lançar até 16 de maio um sistema eletrônico unificado de acesso às informações do governo federal. Nós estamos já prevendo que a maioria dos pedidos devem chegar por meio eletrônico, pela internet, porque é assim que a gente tem visto na experiência comparada de outros países. Por isso, a CGU está finalizando o desenvolvimento de um sistema eletrônico que vai ser o único para todo o governo federal, por meio do qual o cidadão poderá, sem sair de casa, pela internet, dirigir um pedido para a administração, inclusive receber a resposta desse pedido no seu e-mail, pela internet. O Brasil fechou o mês de março com mais de 250 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. O número absoluto de novas habilitações, 3,2 milhões, é o maior registrado em um mês de março nos últimos 13 anos e representa um crescimento de 1,30% em relação a fevereiro de 2012. Os terminais 3G de banda larga móvel totalizaram quase 52 milhões de acessos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho